Aquela que acreditou no cumprimento de tudo o quanto foi dito da parte do Senhor. A palavra de salvação Glória a vós, Senhor Glória a vós, Senhor Glória a vós, Senhor Glória a vós, Senhor Creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra. Creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Creio em Jesus Cristo, o seu único Filho. Que se fez a mãe e o rei, para nos salvar. Creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Creio no Espírito Santo e na Igreja Católica, nossa mãe. Creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. 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 os pobres e os isolados, para que encontrem nesta festa do Natal quem reconheça a sua dignidade, oremos irmãos. Vim Senhor Jesus! Pelos que se encontram nos seus lares e de todos os que trabalham no estrangeiro, para que voltem com saúde das suas casas, oremos irmãos. Vim Senhor Jesus! Pelas famílias de cada um de nós e pelas mãos que mais trabalham nestes dias, para que todos sirvam o Senhor com alegria, oremos irmãos. Vim Senhor Jesus! Vim Senhor Jesus! Vim Senhor Jesus! Vim Senhor Jesus! Amém. 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 Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e óbvio, verdadeiramente o nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre entre lá parte por Cristo nosso Senhor. Senhor, foi Ele que os profetas anunciaram, a Virgem e a Mãe esperou que o benefável amor. João Batista provou estar para a vida e mostrou já presente no meio dos homens. É Ele que nos dá a graça de nos prepararmos com alegria para o mistério do seu nascimento, a fim de nos encontrar vigilantes na oração e estudando os seus louvoros. Por isso, com os anjos e os arcanjos em todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Santo Senhor, Santo Senhor, Santo Senhor do universo, Cheio de chão, nos céus e aterra, Deus o glória ao Senhor. A serenal, a serenal, a serenal. 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 Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em Paião de Porto da Igreja, ao celebrar-nos o primeiro dia da semana, em que o Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou os mortos, humildemente nos suplicamos. Santificai estas dons, arrabando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando braças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comai. Isto é o meu corpo que será entregue. 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 Isto é o meu corpo que será entregue.